Agora, voltando à pergunta inicial, se Lula, Dilma ou se Lula 3 se tornou um Dilma 2,5 ou 3, as condições de governo de Dilma quando ela sofreu impeachment, ela foi removida do cargo, eram mais ou menos similares, ou seja, o governo não tinha maioria no Congresso Nacional, a economia estava se deteriorando cada vez mais rapidamente, o que está acontecendo no Brasil, os dados macroeconômicos não são positivos, a arrecadação também está diminuindo, o fiscal também estava muito complicado, a inflação estava mordendo. Claro, havia a Operação Lava Jato, que nesse momento não existe uma operação de luta, um escândalo de corrupção dessa magnitude, mas vários momentos parecem similares, vários episódios parecem se repetir. Você acha que o Lula tem força para se manter no cargo até o final do mandato dele, ou a gente só precisa de um escândalo de corrupção e é possível que ocorra outro impeachment contra esse governo? Infelizmente, eu acho muito difícil que aconteça o impeachment por duas razões. Primeiro, acho que já há escambão, a Dilma caiu pela pedalada fiscal, havia o Petrolão, mas o Petrolão infelizmente não foi acatado na denúncia da Câmara dos Deputados, que para mim foi um erro histórico da Câmara, o outro erro histórico, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, manter os direitos políticos da Dilma, pelo Lewandowski, que presidiu o julgamento, mas também com o apoio da maioria dos senadores, que aceitaram a votação absurda. Mas acho que tem dois pontos principais. Primeiro, o Lula está dando muito mais dinheiro para o Congresso Nacional do que a Dilma deu. Então, como você colocou, 50 bilhões de reais é uma marca histórica, 50 bilhões de reais, ou qualquer. As emendas parlamentares, o meu chefe de gabinete fez um mestrado sobre isso. Nos Estados Unidos é chamado de Pork Barrel, é barril de porco, ou seja, é aquele deputadinho tão mesquinho, tão pequeno, que a função dele, em vez de fazer uma lei ou debater grandes temas nacionais, é ficar levando o recurso para a base eleitoral dele. Aqui no Brasil, quando eu converso com parlamentares ou ministros japoneses, com quem eu tenho muito contato, eles falam, bom, vocês fazem essa indicação do orçamento, mas ninguém vai preso? Não, não, aqui está na lei. Aqui, aqui, pode. Já virou chacota internacional, é isso que você está me dizendo. Exatamente, esse é um ponto. É um dinheiro tão absurdo que já virou chacota internacional. E o outro ponto é a desesperança das pessoas. Na época do governo Dilma, como você colocou, tinha a Lava Jato, as pessoas tinham a esperança de mudança. As pessoas iam para a rua, viam o resultado, viam o governo se enfraquecendo, viam até decisões do Supremo Tribunal Federal contra o governo, como foi o caso da Dilma tentando indicar o Lula para a Casa Civil, viam eliminar, o Supremo barrou, para aclarar a intenção de dar furo privilegiado para ele escapar das investigações. Hoje você não vê uma decisão sequer do Supremo Tribunal Federal defendendo a Constituição. Aliás, eu vejo, a gente acabou de falar da Rede Globo, os comentaristas falando, olha, alguns ministros disseram que depois da PEC das decisões monocráticas, acabou a lua de mel com o governo. Mas aí eu paro para pensar, como uma Suprema Corte de um país está em lua de mel com o governo? Ou como uma Suprema Corte tem posição em relação ao governo? Porque, peraí, quando está em lua de mel com o governo, o que significa isso? Significa que, apesar da Constituição, eu dou decisões favoráveis ao governo? E quando eu não estou em lua de mel? Significa que, apesar da Constituição, eu dou decisões contrárias ao governo? O que é uma Suprema Corte em lua de mel? Isso já é um escândalo por si só, pela própria expressão. Então, há essa desesperança das pessoas, as pessoas não acreditam que nada vai acontecer, e mais do que isso, agora as pessoas estão com medo de ir para as ruas, porque têm medo de entrar em uma investigação do Supremo Tribunal Federal, têm medo de Polícia Federal bater na porta da casa delas por causa do posicionamento ideológico delas, que é o que aconteceu com o líder da oposição. Eu já tive embates e divergências e ataques mútuos com o deputado Carlos Jordi, todo mundo sabe disso, agora eu não vou defender uma arbitrariedade com o sujeito porque ele não está 100% alinhado ideologicamente comigo. Não há nenhuma materialidade para você invadir o gabinete, invadir a casa de um deputado federal que não cometeu crime algum, porque numa mensagem de WhatsApp, um sujeito que nem estava no dia 8, chamou ele de meu líder. Quem que frequenta Brasília, sabe que meu líder é uma expressão que você usa para qualquer pessoa, você chega, bom dia meu líder, tudo bem meu líder? O sujeito não precisa ser líder de nada, não precisa ser líder partidário, não precisa ser presidente de partida, é comum você falar de meu líder para lá, meu líder para cá, isso não significa absolutamente nada. E os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem disso, mas ainda assim um abuso é cometido, o que gera, para além das esperanças, o medo nas pessoas. Pois é, e vários assuntos também agora, mas terminando isso, então essa questão do Jordi é uma clara evidência, um claro exemplo daquilo que poderia acontecer, inclusive com você, deputado federal, uma desculpa qualquer, como por exemplo uma mensagem trocada por uma pessoa X, que pode se tornar uma razão, o estopim para não apenas uma investigação, mas uma busca e apreensão nos gabinetes, na residência, com a Polícia Federal chegando em primeiras horas da manhã. Isso em aberta violação da imunidade parlamentar. Faço, eu te refaço a pergunta. Você não tem medo que possa acontecer com você e com toda a oposição, considerando que o Jordi, mas também o Ramagem e agora o Carlos Bolsonaro são candidatos para, e outros também poderiam acontecer com eles, são todos pré-candidatos para prefeituras importantes no Brasil? Não, sem dúvida nenhuma. Eu tenho medo agora. Eu não posso deixar o medo me impedir. Não vou falar que eu tenho peito de aço, que eu sou o super-homem, que eu não tenho receio. Eu tenho sim pela minha família. Eu tenho sim pelo nome que eu tenho para honrar, pelo sobrenome que eu tenho para honrar. Imagina aparecer na televisão que está a Polícia Federal batendo na minha casa, eu precisava pensar que eu sou bandido. Quem acompanha a política superficialmente vai falar, tem a Polícia Federal, bateu na casa de um deputado, lá o deputado roubou. Ainda que você não tenha materialidade nenhuma, ainda que a acusação não seja de corrupção, ainda que a acusação não seja de desvio de dinheiro, a acusação seja, sei lá, um aspas, ato antidemocrático quando o Supremo Tribunal Federal, quando na realidade é uma crítica. Que não está codificado em lei, por sinal. Então, você criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, não há. E veja, sempre se esculhambou o presidente da República no Brasil, independentemente do viés partidário ideológico. Quando foi o Supremo que começou a ser esculhambado pela população, começou a censura e começaram as ações judiciais. Você vê que o ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil é tão poderoso, você já teve dois presidentes da República, que teoricamente seria a pessoa mais importante, mais poderosa do país, que sofreram impeachment, desde a redemocratização. E nunca nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal passou, sequer passou por esse processo, sequer próximo, do processo de sofrer alguma sanção, por alguma suspeição, por alguma ilegalidade, por atentar patentemente contra a Constituição. Então, é interessante esse ponto, porque, como você falou, durante a Lava Jato, durante o governo de 1 a 2, os mesmos ministros do Supremo, o Gilmar já estava lá, outros já estavam lá, decidiram monocraticamente, ou o próprio plenário decidiu, contra o governo do PT. Ou seja, eles atuaram diretamente para, por exemplo, barrar a nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E os mesmos ministros hoje se tornaram os melhores amigos, os melhores aliados em Lua de Mel com o Executivo. O que mudou, na sua opinião? Por que que ministros que foram apontados, por exemplo, pelo Michel Temer, que é considerado como o vampirão golpista pelo PT, agora se tornaram os melhores amigos e os aliados indispensáveis pelo PT? Não, acho que agora há um atendimento, por parte do Palácio do Planalto, das demandas do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, pede para que o governo patrocine e paute o PL da censura na Câmara dos Deputados, para legitimar as ações do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, que extrapolou todos os seus poderes. Assim, eu peço para que as pessoas vejam o recorte do voto da ministra Carmen Lúcia quando, da presidência do ministro Alexandre de Moraes no TSE, foram aprovadas medidas excepcionalíssimas. Que assim, admito que está contra a lei, admito que está contra a Constituição, mas são medidas excepcionalíssimas necessárias para defender a democracia. Veja o rosto de constrangimento da ministra Carmen Lúcia dizendo, ó, de fato, é uma medida excepcionalíssima, estamos contra a lei, não podemos tornar isso uma regra, porque isso aí vai ser perigoso. Medidas como essas, mesmo em fase de eliminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. E aí vem o Supremo Tribunal Federal e abertamente patrocina a aprovação de um projeto de lei, o que em qualquer democracia séria seria um escândalo, ministro do Supremo querer ligar para líder partidário, ligar para ministro de Estado pedindo aprovação de projeto. E aqui não, aqui é normal, aqui é para defender a democracia, é uma medida antidemocrática, sob o pretexto de se defender a democracia que está cometendo as maiores atrocidades e as maiores arbitrariedades contra parlamentares, contra cidadãos comuns e por aí vai. Então, acho que como mudou é que o Supremo vê que agora o PT não está enfraquecido como estava a época do governo Dilma. Agora o PT está fortalecido, agora o PT comprou a maior parte do Congresso Nacional, agora o PT está conseguindo colocar ministros estratégicos ali do Centrão para conseguir aprovar, apesar de ser o governo que menos aprovou medidas provisórias na história, é o governo que as principais medidas foram aprovadas. Então, eu me lembro da medida provisória dos ministérios, eu me lembro do arcabouço fiscal, eu me lembro agora da reforma tributária que começou como uma boa ideia lá atrás e que agora foi absolutamente deformada, não só pelo governo, mas também por grupos de interesse que fizeram pressão, como sempre fala em Brasília, elite pública, elite privada, patrimonialista, que sequestra o interesse público por seus interesses mesquinhos corporativistas e que acabaram, por exemplo, por terminar nessa atrocidade que foi triplicar, por exemplo, a tributação sobre saneamento básico. Então, eu me lembro, quanto que não teve choro e ranger de dentes para a privatização da Sabesp aqui no Estado de São Paulo falando que ia aumentar a conta de água. Agora, de fato, vai aumentar a conta de água porque triplicou o imposto e aí vão jogar a culpa na privatização ainda e aguarde, ainda vão jogar a culpa da venda, eu falei que se privatizar sem aumentar, mas é claro que se triplicou a tributação vai aumentar. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.